Puxa gata, porque o DJ Marcelo Pedra vai tocar mais uma pancada, pancada Esse DJ Marcelo Pedra não é santo não, mas eu posso fé nele, escuta aí doida sequência dele Tem alguém que tá feliz nessa festa aí? Tem! Só quem é do Flamengo levanta a mão e dá um grito Só quem é de balsa levanta a mão e dá um grito, só quem tá solteiro dá um grito Esse DJ Marcelo Pedra não é santo não, mas eu posso fé nele, escuta aí doida sequência dele Você está curtindo a Radiola Guarani, a inofadora, um comando total, DJ Marcelo Pedra Já já, Marquinhos! Já já, DJ Marcelo Pedra! Pega o comando! Deixa comigo, Marcelo Pedra! Puxa gata, maninho, bora, Marquinhos! Me chama! Ao vivo! Volume 15! Esse é o Marcelo Pedra, a sequência mais séria do momento O abração especial, meu parceiro, Deus e Produções! E aí, meu! O DJ Marcelo Pedra não é santo não, mas eu posso fé nele, escuta aí doida sequência dele Você está curtindo a Radiola Guarani, a inofadora, um comando total, DJ Marcelo Pedra Chama a Gata! Alô, Alessandro! Alô, Alessandro! Alô, Alessandro! Seu Brasil, você é o Brasil! Seu Brasil! O statue! Encanta muito Chegador grande Sérgio Por aqui Baby, everything you are Everything I need Everything to me Baby